olha as costas você acha que isso é queimado ou aconteceu alguma coisa assista o blog para ver bom dia pessoal a gente volta para o café da manhã e ainda aí quando é a gente terminar do café da manhã a gente vai no morfão e ela gostou do queijo minas né filha deixa eu puxar mais pra cá pra você alcançar ela curtiu queijo minas demais você vai querer ovinho filha quase vai querer o vinho princesa também tipo agora o ovinho pra dar energia neve proteína ela gostou não acredito tudo animada estou boa água gente eu tô muito curiosa para conhecer esse e aí preparada apontada Oi pessoal tudo bem nossa vocês viram aí o comecinho do nosso dia agora o dia de verdade começa agora eu tô chocada vocês sabem que meu sobrenome é Flávia Kalina Água né gente eu amo água inclusive está chovendo estou muito feliz que está um calor e está chovendo e a gente veio aqui agora no parque aqui em termas em olímpia e assim só a entrada você já ficou chocado não sabia e mais legal assim a gente faz muitos passeios nos Estados Unidos e tudo mas eu queria muito mostrar pra vocês que aqui no Brasil também tem muita coisa boa por isso que a gente óbvio que a gente quer curtir e aproveitar em família mas também para mostrar opções para vocês porque tem muita coisa e extremamente comparável aos Estados Unidos olha só aqui tem fazendinha olha a tia Ju com as crianças enquanto eu filmo aaaah é de faz de conta filhinha não é ele não é vivo de verdade tá vendo ele é de tecido que é barato e aí Henrique vamos lá e aí vamos lá vamos lá ela vai mostrar pra gente vamos uou olha essa piscina com parede de vidro aqui transparente que legal que legal vi olha as boias penduradas ali ó olha todo um esquema de boia para subir e descer nossa esse aqui dá medo mas é legal uou esse aqui é demais ele é muito gigante você desce lá de cima uuuu igual uma rampa de skate olha lá uuuu olha que legal isso aqui é uma área se alguém se perde no parque as crianças se perdem no parque eles vão passam o rádio trazem as crianças pra cá pelo jeito não tem nenhuma criança perdida graças a Deus mas que legal porque o parque é bem grande né claro que tem tudo aí pra criança se entreter tem até docinho tem até a mamãe nesse parque onde vai se perder aí se perde aí eles trazem as crianças pra cá daí a mamãe vem e busca aqui entendeu a mamãe é o papai né incrível 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 eu não vi em nenhum outro parque aquático a gente foi umas coisas muito loucas fez a hora de começar a usar tudo uau que coisa linda uau olha essa água meu deus que coisa linda e aquela piscina ali e ai Vi olha a onda olha a onda e ai Henrique e ai filho vão na água tem na água ele ta na hora da soneca então eu não sei como ele vai reagir mas daqui a pouco ele descansa e volta a ficar animado aqui amor ó eeeh piscina piscina olha a água uau que da hora eeeh que assim ta? eeeh ta gostoso filhinha e peixinha que ela ta uau bote pé, bote pé, bote pé uuuu Eu falo bate pé, ele vai te amar. Bate pé, bate pé, bate pé, bate pé, bate pé, uuuuh! Vai, garim, vai ali! Bate pé, bate pé! Acha, garim! Bate pé, bate pé, bate pé! Aga, gai! Bate pé! Iiii, olá, ele tá rolando pé! Bate pé, bate pé! Aga, gai, bate pé, bate pé! Gente, por todo lugar que a gente olha, é lindeza. É tudo muito lindo. Agora nós vamos no Mar de Israel. Não sei o que significa, a gente vai ver agora. É do lado da piscina de onda. Aí você sobe aqui. Gente, eu tô encantada com essas piscinas de vidro. Amor, sempre tem uma piscina, só que agora vai ter que ser de vidro. É. Porque dá um efeito. Aqui, ó. Mar de Israel. Vamos ver o que significa. Ah, é água salgada. Que legal! As crianças não podem entrar. Então eu vou entrar rapidinho só pra... Ai, é quentinho! Que delícia! Uou! Ainda bem que eu entrei. Eu tô chocada. Que que é isso? Amor, nunca senti. Nunca... Você boia sem fazer esforço nenhum. Acho que é muito... Ah, dá pra sentir o tanto de salvo tempo que a minha perna tá pinicando. Eu não acredito! Que experiência maluca! Eu nunca senti nada igual. Olha a peixinha! A peixinha não para. Esse vlog vai ser de só vitória nadando. A gente vai comer e aí ele vai tirar a soneca enquanto a gente faz coisa radical. Né? Vão comer? Quem quer comer? Quem quer comer? Quem quer comer? Levanta a mão! É! Olha a safadeza! Acabamos de almoçar. A gente almoçou num por quilo aqui. Muito legal! Porque eu queria achar comida mais pro bebê, né? Essa coisa de arroz e feijão e tal. E... Aí tinha saladinha, né? Porque eu estou tentando, né? E muito legal isso aqui. Esse restaurante é bem afastado. Que por um lado é gostoso porque tá mais vazio, é mais calmo, sabe? A gente pode comer tranquilo e agora é voltar pro go, 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 go. Hoje ele atiu! E tava fazendo... Ai, que graça! Tchau Henrique! Te amo, viu? Olha aqui! Amo! Ai, como ele gosta de correr! Sou livre! Sou livre! Sou livre! Sou livre! Ai, como eu te amo! Agora a gente veio na área das crianças! Que incrível! Olha esse, ó! Ó, que legal! Vai, então vai! Sobe lá que eu te espero aqui embaixo! Sobe, sobe! Vai, Vi! Olha a coragem da minha menina! Não acredito! Não vai de novo! Filha chocada! Que coragem! Vai de novo, vai de novo! Ó lá, ó lá! Tá vindo! Ó lá! Olha! Ó lá! Ó lá! Ó lá! Uuuuuh! Mas eu vou pedir na... Eu vou levar pra vocês! Eu vou levar pra vocês! E aí, cara? Vai! Uuuuh! 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 Não! Depois dessa, se vocês não deram uma joia, eu não sei o que eu faço! Essa menina subiu sozinha Gravou sozinha, desceu E a gente nem tem adaptador pra câmera Ela levou a câmera na mão Agora o tobo água de boia Mas gente, eu tô chocada com a coragem Ai, eu te amo Ai, que delícia Agora eu fiquei aqui embaixo Ela vai sozinha, não tá nem aí Meu Deus Vi Olá Você achou que não era radical, né? Aqui tem duas piscinas de onda Duas Olha essa outra gigante aqui Uau O Henrique acordou enquanto a gente brincava lá com a Vi nos toboáguas E agora a gente vai andar pra conhecer mais Eu tô chocada com quanto de piscina tem Todos os parques aquáticos que eu já fui Não consegui nem falar Tem duas, três piscinas Tipo, essa aqui eu perdi as pontas de quantas piscinas tem Chocada E aí eu tento imaginar assim Eu acho que cada uma é uma coisa Essa daqui, por exemplo É, umas meninas falaram que tem pedra no chão E aí faz massagem no seu pé Você acha? Olha essa daqui A gente não entrou nessa ainda porque não deu tempo Aí, aqui já, do lado, já tem outra Oi, Nii Tudo bem, linda? Ah, que amor A gente encontrou tanto Mas olha isso, está no vlog A gente encontrou tanta gente aqui Eu tô chocada Gente, essa menina É cada vez vai melhorando, né? É como a prática é tudo Prática é tudo Olha essa peixinha Peixinha Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica Né, filhinha? Ai, gira, gira Ai, olha essa boia pra bebê Que linda O quê? Ah, o elefante Olha lá o elefante De novo, de novo Gente, as experiências não acabam E a gente nem foi do outro lado do parque ainda Olha só aqui, que delícia É uma piscina gigante Aquela lá que eu mostrei pra vocês De fora Gigante Ai, o chão tem pedras Então você massageia o pé O que vocês conseguem pegar? Ah, pegou Pedrinhas, assim E ai, é cheio de bolinhas É muito gostoso É muito gostoso E o Henrique fica abraçadinho Abraça, mamãe Abraço Faz uma previsão que a gente forçou a Flávia ir na tirolesa O Ricardo falou Flávia, vai na tirolesa E eu falei Eu já tenho experiência Eu não tenho força no braço Ele falou Não, vai que vai ficar um vídeo legal Aí eu Eu vou fazer um vídeo legal Porque eu não tenho força Minha perna é muito forte Meu braço não Qual que é a previsão? Você carrega as crianças o tempo todo Lógico que seu braço é forte Com o esquerdo então Vou ficar pindurada com um só Vamos tentar Tirolesa Tirolesa Mãe 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 Consegui Mãe Não, com essa torcida aqui Eu amo de toda A gente segura é muito Muito forte Para não fazer feio High five Eu vou e vou fazer uma pirueta Ah, vai, quero ver Agora é um... Ah! Ah! Ai, foi bom Splash Esse merece um replay, hein? Esse merece um replay Agora é um... Oh, dragãozinho Cadê? Eu também Tô animada Beijo Vambora, vambora Tá na hora, vambora, vambora Oi mamãe Mamãe tá filmando Ah tá, será? Olha pra você Vira Mãe, pode filmar Tô filmando Ah Nossa Vi, que especial Pessoal Você dá mamar pro seu irmão Você tá cuidando do seu irmãozinho? Tô Quanto amor Quanto amor